Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mussinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma vitamina de banana com chocolate que aqui em casa tem sido simplesmente o rei dos reis. Essa vitamina é muito gostosa e super rápido de fazer. Vamos lá, eu tô usando três bananas e a gente vai colocar elas no liquidificador e não precisa picar pequenininho, você pode colocar de qualquer jeito mesmo, tá? Depois 200 ml do leite da sua preferência, eu tô usando aqui o leite de soja, mas é o leite que você quiser, 3 colheres de sopa de cacau em pó ou achocolatado e uma ou duas colheres de chá de açúcar. Isso vai depender do quanto que a sua banana tá doce, tá madura. A minha banana, ela tá bem madura, então eu tô colocando só uma colherzinha de chá de açúcar. Se você quiser, é claro, você não precisa colocar nada de açúcar, é que eu gosto. E um pouquinho de gelo, só umas 3 ou 4 pedrinhas porque tá muito quente e eu adoro essa vitamina bem gelada. E aí a gente vai bater até ficar tudo homogêneo. Vamos lá! Prontinho! Bateu, acabou. O que que é esse cheiro? Banana com chocolate. Você quer coisa melhor? Não, você não quer porque não existe. Essa quantidade que eu fiz serve duas pessoas, então são dois copos desse tamanho aqui. E só provar. Eu não me canso, sério. É muito bom. Parece um milkshake. Até aquele gosto de vitamina que é um gosto forte de leite ou de alguma fruta. A banana e o cacau em pó ou achocolatado, eles se harmonizam perfeitamente. Você tem que fazer, você não vai se arrepender quando você tá na pressa, ou quando você quer alguma coisa muito gostosa e muito refrescante. vai com essa vitamina aqui. Faz, me diz depois o que você achou. Eu te vejo na próxima. Tchau!